Olha aí, tem uma placa aqui com várias informações. Praia Brava, Mirante do Pontal, as prainhas, né? Deve ser lá onde a gente fez agora mesmo a matéria. E eu amo o Arraial. Então vamos olhar aqui a cidade de Arraial do Cabo, aqui de cima. Porque tem uma visão aqui esplendorosa. Vamos chegar nesse canto aqui, vai ver melhor. Não, aliás, aqui. É, aqui vê mais a cidade, aqui vê mais o litoral. Olha lá, tem que ver até o mar lá na frente. Essa praia que está aqui à frente, com essas embarcações, é a Praia dos Anjos. Onde nós estávamos agora há pouco. Que bacana, hein? Olha como é grande aqui a Arraial do Cabo, minha gente. Olha isso. Quando a gente chega, quando a gente vem pela estrada e vai chegando, a gente visualiza aquela cúpula lá daquela igreja que tem uma cruz em cima. Tá vendo? A gente visualiza também... Deixa eu aproximar. Tá vendo ali? A gente visualiza também aquelas chaminés de uma fábrica desativada, lembra? Dali você consegue ver as chaminés também, virando mais pra cá um pouquinho. Tá pegando um pouco de mato? É, vê se você consegue ver. Olha o tamanho dessa cidade incrível, chamada Arraial do Cabo. E lá está o mar, do outro lado. Será que lá é a prainha? É a Praia dos Anjos. A Praia dos Anjos. Onde tinha aquele monte de barcos, né? Tá até vindo uns barcos andando lá, que era aquele pessoal, aqueles turistas que estavam chegando pra pegar os barcos e fazer passeio de catamarã. Aqui você pode descer por aqui, né? Ou subir, que também vai pra aquele ponto lá. Nós chegamos por um outro lado. Então tem vários pontos aqui que você consegue alcançar esse local onde a gente está aqui, que é uma primeira parada aqui. Sim, é muito linda essa praia, gente. Aqui é Arraial do Cabo, é a capital nacional do mergulho. Tá vendo? Aí o pessoal desce aqui, ó, e vai lá pra Praia dos Anjos. É. E tem subir, sobe também. É mão dupla. Ou sobe ou desce. É. E mais à frente aqui, mais em cima, tem o mirante, né? O mirante do pontal que a gente vai. Linda, não é, gente? Linda o Arraial, não é? Linda o Arraial do Cabo. Essa visão aqui. O pessoal que sobe aqui paga uma taxa, né? E uma pequena taxa pra poder ajudar a manter aqui, preservar toda essa área. Então você está vendo aqui uma área impressionante aqui de Arraial do Cabo. Olha aqui por onde a gente chegou e também por onde a gente vai sair, que tem uma pista aqui, são duas. É, na parte mais íngreme ali tem mão e contramão. Quem sobe, sobe por um lado e quem desce, desce por outro. Isso faz com que fique mais seguro, né? Sua vinda aqui. Chegar aqui nesse ponto aqui agora pra você ver também. Chegando turistas aqui na área. Olha aí. Vamos chegando aqui nesse ponto. Você vai ver. Cuidado aí. Olha os carros chegando. Aliás, Orado, há menos de um mês do verão, né? Todas as cidades que nós já visitamos, como Búzios, como Cabo Frio, já estão lotadas de turistas, tá, gente? O calor aí jogou todo mundo aqui pras praias. Meu Deus, que visão esplendorosa. Uma outra área aqui de cima, ó. E você vê que tem ali uma residência, uma pousada, não sei se é uma residência, tá ali também. E olha que visão aqui de cima pra esse outro lado. Lá de lá você viu a cidade. Esse lado aqui, você... Olha lá em cima também, ó. Uma... Tipo uma casa, uma pousada, não sei se é. Olha lá. Tenta filmar aqui, assim, pertinho desses pinheiros. Olha a cor do mar, que verdinho, olha. Porque se você tem uma tomada grande assim, você tem um tom de azul. Mas quando você filma bem aqui no cantinho, você vai ver como é azul clarinho. Exato, né? É linda, né? Olha aí. Maravilhosa, Arraial. Olha ali embaixo, a bomba tá arrebentando ali, ó. O mar tá tranquilo, né? É porque a gente tá alto, né? Não, mas ele tá tranquilo. O que é, Val? Quando ele tá muito agitado, ele bate naquelas pedras assim. Tem uma ilha lá no meio, ó. Tem. Duas, né? Olha a outra menor lá. O pessoal deve ir lá de... É, de barco, né? Muito lindo. Lindo demais, gente. Vamos lá naquele ponto lá em cima. Vamos, vamos. Então, vamos lá. Vamos lá.